Muito bom, Dracoa 20 e 24.11, nós temos aqui no estúdio os nossos amigos do Mercosyco, que vão trazer para a gente informações relativas, claro, ao evento que vem chegando, é sexta, sábado, quarte e domingo, mas também mais uma participação musical que eu já tinha notificado para vocês, o nosso Pila Cortes está aqui junto com a gente, para trazer um pouquinho do seu conhecimento, se ele começar a falar em conhecimento vai até às seis da manhã, conhecimento musical. Deixa eu começar primeiro conversando com o Alexandre Flores, que é do outro grupo, sensacional, os bandes do Brasil e da América Latina, que são os aldeanos do asfalto que fazem esse super evento, que é o Mercosyco na sua 26ª edição resta, Alexandre Flores, que esse ano não estava à frente da comunicação, mas que recebeu agora uma missão nos últimos minutos de vir aqui no programa, representando o meu amigo do Enver, que é o responsável dessa área, e eu fico feliz de falar com o Alexandre mais um ano, tantos anos que nós conversamos no microfone da Meio Janeiro. Boa noite, tudo bem, Alexandre? Boa noite, Paulo, obrigado, boa noite, ouvinte da Rádio 102.7. Sabe aquela ideia assim, Paulo, a gente sai do Mercosyco, mas o Mercosyco não sai da gente, não adianta. A gente tem essa característica de alternar as coordenações, até porque novas inspirações, novas ideias, novas propostas, né, Paulo? E aí esse ano eu me afastei um pouco, não estou aí na... A gente sempre está, sempre está. A gente estávamos lá na janta dos galderos do asfalto e o Cléber para mim, Alexandre, vai lá dar uma passada lá no programa do Paulo, nos caminhos da noite, vai falar um pouco, vai dar um pessoal lá, vai fazer um rock'n'roll e a gente vai divulgar então um pouco do 26º Mercosyco. Que legal, o 26º Mercosyco, que é uma grande verdadeira. Nós temos que levar na segunda-feira, Ard Rock, fazendo aqui no estúdio, uma noite acústica fantástica. E hoje nós recebemos a Simone, recebemos o Killer Man, né, da Ard Rock aqui também, e o Pila, mas deixa eu falar com a Simone. Pila é uma estrela da noite hoje aqui, o último a falar. A estrela tem que esperar, né. Simone, tudo pronto para os shows aços que vem aí, porque é só grande show, né? Oi, Paulo. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite aos ouvintes, né? Sim, estamos na expectativa, né, vai ser assim uma programação belíssima, né, a gente já está em contagem regressiva já faz muito tempo, porque esse ano a gente, né, completou a grade de atrações e elas começam na sexta a partir das 13h30 com o Festi-Rof, né, e depois a gente segue 17 horas Charles Basker, 19, Electric Funeral, 21 horas, né, o show do Pila e depois às 23 horas, né, a gente tem Fabrício Beck, Bando Alabama. No sábado, às 14 horas, a gente já tem teatro Amores aos Montes, depois 15 horas, Banda Marcial, né, de Maneco, depois Palhaço Catupirias, 17h30, 18 horas, né, a gente tem a banda Parasite, Kiss Cover, 20 horas, Ard Rock Sobe ao Palco, 22 horas Rosa Tatuada e para encerrar com Chave de Ouro ou de Bikers, né. Lembrando, vou aproveitar, né, já convidar todos, né, que estão aí na escuta. A gente tem toda a parte artística, né. Camping para os motociclistas, né, poder acampar, praça de alimentação e vários expositores que vão estar lá conosco. Para entrar no evento, a gente tem aí o valor do ingresso, R$ 25,00 e o passaporte para todos os dias é R$ 30,00. E lembrando que entrando no evento, a parte dos shows, ela é totalmente gratuita, não tem custo nenhum, né, professora Alexandre. Então, o pessoal que entrar no evento, além de aproveitar todas essas atrações, expositores, gastos de alimentação, camping, a parte dos shows é totalmente gratuita e tem o financiamento da iniciativa Cultura, aqui do Rio Grande do Sul, e também a LIC, né, Municipal, que nos apoia, diferente de muitos eventos, né, onde às vezes você entra no evento, paga, né, pra entrar e ainda, né, cada show tem um valor extra e cobrado. Então, a gente teve toda essa preocupação porque os shows são totalmente gratuitos, não pagam. Pessoas com deficiência, né, tem acesso livre a tudo, ao parque, aos shows, e a gente tá trazendo também, né, um diferencial que a gente tem um camarote exclusivo, né, pra pessoas com deficiência. Então, a entrada é gratuita e a gente tá recebendo da melhor maneira possível camarote, né, com rampa de acesso, barra de proteção, e duas em teste de livros pra fazer a tradução, né, de toda essa programação. Então, o pessoal não pode perder, porque tá inferdível. O Dr. Paulo, o Paulo, o senhor falou tudo? Ô, Cleber, nós somos nossos governadores, será que precisamos fazer a minha presença aqui? Não, o senhor já está por dentro, né, a gente sabe que a Adhoca tem um trabalho genial e fundamental que se aproximou cada vez mais ao passar dos anos, né, dos aldeiros do asfalto, do MetaCycle. A gente pode dizer que a gente tem duas bandas do coração, né, os nossos velhinhos lá da Old Bikers, mas somando ali, dá uns mil anos de idade ali de Rock'n'Roll, né, mas, e é claro, a Adhoca, né, que se somou também aí nesse evento, e agora temos a comunicadora aí nesse ônibus, falar tudo, né, não sei o que o cara mandou aqui pra mim. Não, é, pior que a gente sempre esquece de falar alguma coisa, né, é tanta coisa que está acontecendo, né, mais uma vez lembrar, é uma e meia da tarde, uma e meia da tarde, sexta, 13h30, famosa uma e meia da tarde. Uma e meia da tarde. Não, e depois tu fala dos nossos patrocinadores. Ah, não, vou deixar, com certeza, né. Esse evento, Paulo, é claro, quando a gente fala do universo motociclístico, né, das motos, né, as pessoas acabam achando que é um bando de louco, um bando de baderneiro, sai por aí acelerando e tal, né, e na verdade a coisa é muito mais profunda, né, o conhecimento do universo do motociclismo, ele não se detém somente à moto, mas tudo que envolve o motociclismo, né, e o rock está muito ligado, então a gente tem bandas, a gente citou as bandas aí, maravilhosas, né, que vão prestigiar lá e vão acabar mostrando, né, a força do motociclismo com muito rock and roll. A gente estava falando aqui, né, fora do ar, né, enquanto o rock santamaniense aí, né, tem muita história, né, tem um legado fundamental, né, e nós precisamos manter isso aí, né. É verdade, sabe que o motociclismo é uma das grandes oportunidades para manter esse legado, né. Com certeza. E a gente vai continuar vendo isso agora nessa sexta e saldo com alguns nomes de daqui com o Pila Crote, que, olha, vou dizer uma coisa para vocês, vem com um carbono 14, o cara está pronto, está afiado. Fala, Pila, boa noite. Boa noite. Bah, complicado falar com esses outros dois aí, né. No meu lugar emocionado, muito obrigado, Medianeira, muito obrigado, pessoal. Eu vou começar a falar uma coisa, assim, excepcional, toca o sonho de qualquer garoto e eu acho que um coroa de 70, 80 anos, ele só vai conseguir ser criança, a criança que nunca deixou ele, poder conservar essas coisas que, para mim, são coisas que formatam a gente para a vida, que é a música, o rock, né, e o sonho de andar em duas rodas numa moto. Então, tem uma coisa muito impressionante, na minha vida particular, que em 1976, eu não tinha equipamento para montar uma banda de rock, 75. Então, nós inventamos fazer os equipamentos. Conta a melhor história, que banda era? Essa banda era uma banda, assim, não tinha nome de banda. Era para se apresentar na escola, muito eu para trás, 74, 75. Mas tu já era cabeludo, tem tempo não. É barra, cara, fica doido. Entendeu? A Copa do Mundo na Alemanha, em 1974, entendeu? Vamos fazer a banda. Aí nós fomos num funilheiro, fizemos uma bateria, cara. Num funilheiro. E aí o nosso amigo que trabalhava com um concerto de rádio, rádio de fusão, trabalhava na rádio, trabalhava na transdução, entendeu? Ele conseguiu os captadores para a gente poder fazer uma guitarra. E a gente fez a primeira banda de rock e faltava uma moto, pô. Aí o cara tinha sido acidentado de uma moto e a família não quis saber dos restos mortais da moto. Era uma viuvadeira. E a gente pegou os restos mortais da moto e fez uma moto, pô. Entendeu? Não tinha documento nem nada daquela moto. Mas essa se enxergou, né? A jacareca. Então, pô, o rock e o roll, eu sou assim desde criança. Hoje eu tenho mais de 60 anos, evidentemente, já sou um idoso. E o que me deixa feliz, alegre, e eu consigo também fazer com que as pessoas compartilhem um idoso comigo essas duas coisas, rock e moto. Então, existe esse universo da moto, do motociclismo, e que é muito diferente de ser motoqueiro, entendeu? O motociclismo, essa coisa toda, entendeu? Que as pessoas... É uma cachaça, é uma cachaça, entende? E isso aí não precisa tomar medicação para dormir, entendeu? A pessoa que anda em moto, entendeu? É um cara que, como diz o gaúcho, anda pelo vento esparramando as velenas, né? Mesmo de capacete, né? E evita que a tua vida vire num transtorno, assim. Eu acho fantástico isso. A moto, eu acho fantástico. E o rock and roll, uma coisa, uma cachaça, que eu também não consigo mandar, nunca vou conseguir. Eu acho que dá para dizer o seguinte, né? Killer Mano, que não falou ainda, o rock and roll nasceu para andar sobre duas rodas. Boa noite. Boa noite. Galera, Killer Mano, dá de rock and roll. É um rock and roll, então. É um rock and roll, eu acho que é. Tu sabe a fonte que eu bebi, né? É, é um rock and roll. Tu sabe a fonte que eu bebi. Então, a moto, com certeza, ela é muito emblemática no rock, né? Não tem como a gente pega aí o primeiro exemplo aí, coloca o filme, pode apagar a TV e continua só a trilha. Que trilha vai ser? Board of War, você sabe que filme é. É emblemático, não tem. Não separa, não tem divisão. Perfeito. Sabe que no dia do Música, a minha homenagem para o Música, é trazer vocês aqui no estúdio. Pela, que música ele era para nós cantar, oferecendo para todos os músicos de Santa Maria? Ah, o Zinho, pô. Glória, rapaz. Quem sabe faz ouvir o Faustão Reduzido, não tem problema. Olha, cara, eu acho que o Killer tá com a viola na mão. Faz o seguinte, ó. Eu acho que pode ser uma coisa assim, a rock e gaúcho, né? A rock e gaúcho, tem várias coisas. Saudade? Hã? Saudade? Não, acho que tem umas coisas assim, mais rock, né? A saudade é uma balada, né? Tipo um foguete de luz, uma coisa assim. Não, combinado, quer fazer? Combinado, quer dizer... O belinho é só prosseguir, sem a sexe rebolê. Ah, puxou o saco daí. A dança no rock fica legal. A verdade é o instrumento. Tchau, tchau. Pra lá no arame Pra lá no arame Pra lá no arame . . . A vontade é um instrumento Que a telepatia sacou Acho o nome metalizando Pra não chutar o detonador Eu acho o nome metalizando Pra não chutar o detonador É campo minado É campo minado Saca a mão de pica meu chapa Foda de lanço Me dá uma ferrada pra um monte Pra não chutar o detonador É campo minado É campo minado É campo minado Saca a mão de pica meu chapa Me dá uma ferrada pra um monte Pra não chutar o detonador É o dia do músico É o dia do músico No dia do músico Esse músico é fantástico Caminho da noite Que legal Vamos no intervalo comercial Já voltamos Porque tem muito mais No programa Tá só começando Essa parte dedicada 26º Mercosagre Olha meus amigos Tem rosa tatuada Vem cada Fera aí E a gente vai contar pra vocês Com toda certeza meus amigos Porque além do Além do Piri Banda Carbona 14 Falando rosa tatuada Falta mim Fabrício Beck Banda Alabama Parazite Kizer Muita coisa boa Fica ligadinho Já voltamos Após o intervalo O pessoal tá perguntando aqui Como é que vai ser a venda De bebidas alcoólicas Você tem alguma restrição Como sempre Qualquer evento organizado Em Santa Maria Tem todo o cuidado Não será vendido Bebida de jeito nenhum Para a menor de idade Como sempre Nós temos lá Diversos tipos de bebidas Os famosos capetas Que estarão lá Todo evento de moto Gosto de colocar os capetas E uma tradição Que vem se consolidando Pela vez mais Em Santa Maria Isso é fundamental Para a nossa cidade É a venda De cervejas especiais Cervejas artesanais Que a gente chama Tem uma série de parceiros Que durante anos Agora eu já vim Participando Vendendo cervejas Dos mais diversos tipos Tem lá a Stout Tem a cerveja Tem a IPA Tem uma APA Se você quer tomar Tem uma vitibia Enfim né Tem todo esse tipo de bebida É claro Sempre tudo dentro Dos comunitários Que um evento organizado Necessita e exige né É verdade E é um evento oficial né Com certeza Nós temos vários eventos Alguém na cidade de Santa Maria Muitos aí que irmão É de bebida desalcólica São eventos que Alguns são oficiais Estão até no calendário E por exemplo Esse evento do Mercosai Que tem uma coisa A prefeitura no Esporte Santa Maria Bom, certeza A nossa Liga A nossa Liga Ele sempre chegou a cultura Que a Simone já comentou né Tem umas vereadores Tem umas vereadores No local É da Rádio às nove horas, a caminhada natalina da Escola João Belém. Feito o convite, diretora Carla, diretores de escola participando das nossas lives, hoje é os modos aqui, terceiro ou quarto que participa desde a primeira live. Bom, Alexandre, um serviço do evento, porque tem ingresso, passaporte, enfim, o que dá para a gente dizer para o ouvinte? Sim, como sempre, o evento é um evento que tem uma organização que, desde o início do ano, está muito concentrada para que tudo dê certo, para que as coisas aconteçam, e para que essa organização aconteça de verdade, se é cobrado, então, R$ 25,00 diariamente, para os que assistem lá durante o show, e o passaporte para os três dias, que muito bem a gente já comentado, é R$ 30,00, então as pessoas podem ficar aí durante a sexta, sábado e domingo, aproveitar realmente o evento. A aquisição, no antecipei.com, você pode comprar o ingresso por ali também, no local lá, está sendo vendido, tanto para os motociclistas, quanto para os pedestres, eu acho que é importante a gente lembrar que esse evento, embora ele atenda o universo do motociclismo, é um evento da família Santa Marins, então a gente tem uma série de amigos que vão para lá, levam os filhos, passam a tarde lá, passeiam, tem uma série de atrações, praça alimentação ali, ali, é claro, tem uma coisa que a gente tem que falar, que é uma conquista que já de alguns anos pertence, que é o Fast Rock, né? Então é um espaço que é destinado, as bandas que estão começando, as coisas da nova, que estão sustentando o rock em Santa Marins, eu acho assim, cara, desculpa, Alexandre, Tem que fazer um parênteses aí, porque essa questão do talento, entendeu? Desde o Fast Rock, entendeu? Para abrir espaços para novos talentos, isso é uma coisa assim, o ser humano, na atualidade, esse bicho que mata, que mata a criança, que faz guerra, que faz um mundo, ele tem várias coisas boas, uma das coisas muito importantes do ser humano, esse bicho louco aí, uma das coisas boas é que as pessoas têm talento, e talento, entendeu? Se cria vários artistas, entendeu? E esses artistas, assim, eles são ao natural, mas alguém vai ter que descobrir, entendeu? Porque a pessoa nem ela, às vezes, sabe, esses eventos são raros, de novos talentos, de descobrir talento, hoje tem no futebol isso aí, cara, o cara, o oleiro do futebol, fala, vê o menino jogando bicho, o pai dele não tinha visto que ele joga bem, cara, entende? Eu estou muito nessa parada, assim, desse lance legal da música que está em decadência, entendeu? no sentido de haver pouco talento, entendeu? E muita digitalização, e muita coisa que, entre aspas, mentirosa, entendeu? E que não são verdadeiras, entendeu? Deixa eu abrir até o que você está falando, ele está falando de digitalização, tem uma coisa superior agora, a inteligência artificial também está ajudando a fazer coisas. A inteligência artificial, gente. E que, às vezes, não é natural, às vezes. Então, essa coisa de descobrir talentos, de botar dentro do Mercosycle, entendeu? Esse projeto do festival de working, entendeu? Isso é uma coisa, assim, muito fantástica, porque eu já participei em dois, três eventos agora, no Norte do Estado, e o pai não sabia que o filho tinha o talento, cara. O pai se engenhou na frente, meu Deus, o meu filho toca, eu não sabia, cara. Ele aprendeu na rua, uma das coisas boas que ele aprendeu na rua, essa coisa chamada talento. O talento das pessoas que elas têm ao natural, que essa coisa não vem empacotada, cara. Ela não é pré-fabricada, entendeu? Ela não é achada na internet, entendeu? Ela é verdadeira que existe dentro de uma pessoa e a pessoa precisa ser descoberta, porque tem pessoas que não têm a capacidade de autoconhecimento. Outra coisa que está complicada no mundo, hoje é o autoconhecimento, entendeu? Saber das tuas possibilidades. O que a irmã me falou há pouco, da Simone, eu conhecia a Simone, a Simone não tocava contrabaixo. Dez dias depois, ele me convidou para ir no show dele, a menina está em cima do palco, tocando contrabaixo. A guria, quando ela se propõe, ela se encada, entendeu? E ela vai a fuga. Então, isso é um troço fantástico, um merco-cycle, entendeu? Está ficando o pé. E olha aí, gente, vamos acoplar a esse sonho que faz a gente ficar fissurado, que é moto, que é essa coisa toda aí, com descoberta de talento, né? Uma pena que eu não vou poder ser jurado que ele está fazendo de tudo para fazer parte, mas eu fico muito feliz quando eu vejo esse tipo de iniciativa. E uma coisa também que tu falou, é assim, realmente a gente precisa incentivar para que os mais jovens que conheçam, se conheçam primeiramente, mas se a gente não criar espaço, eles não têm essa oportunidade. E o principal, também o objetivo disso, é envolver eles para que eles conheçam o estilo look and roll. É um dos objetivos, inclusive, que está no regulamento quando a gente lançou o festival, é que a gente quer incentivar para que as pessoas conheçam esse estilo que fez muito sucesso, continua fazendo, é eterno, né? E uma música completamente de qualidade, tantos artistas que a gente tem, né? Por aí. E o que a gente está fazendo também, além de fazer esse festival, que é uma coisa muito importante que a gente está vendo aqui, é que o Mercosycle, né, vai levar para o festival, eles disponibilizaram um ônibus, e a gente vai buscar todas as crianças da Escola Lourenço Dallacorte, aqui na cidade de Santa Maria, e eles, a gente vai levar as crianças lá para prestigiar o Festi-Rock, ou seja, além da gente, né, incentivar os novos talentos, a gente quer que as crianças conheçam e sejam inseridas nesse meio, para que a gente possa realmente, para que surjam mais, né, artistas no meio do rock, né, e que surjam em músicas de qualidade, porque, como tu disseste, infelizmente hoje, a gente vive num mundo que ele não é muito real, né, porque às vezes tem artistas que, se tu for pedir para cantar ao vivo, infelizmente não acontece, por quê? porque tem um afinador que afinou a voz dele, que ele não sabe cantar, ele não sabe um afinador, se pedir assim para cantar, somente você, não sai nada. Não sai nada. Então, a gente não, a gente, a gente não deixou essa herança. Eu tenho a certeza que a gente, essa, a rapaziada de hoje, eles têm uma herança muito maior, né, e ela deve ser aproveitada. É uma herança muito maior do que, por exemplo, a nossa geração fez o celular, entendeu? A gente criou o celular, a gente, o Paulo, a gente foi criado para manecriar, o botão, a empresa rádio tinha os catuxos ali, não era uma coisa toda. Estou passando o link aqui para a minha filha, para a Verínia. Então, olha, essa aí, olha, a filha do Paulo, a talenda, é isso que eu posso, assim, desenhar como um talento de Santa Maria. Quando tu vê, Verínia aparece com uma coisa assim, tu vai ter que até te acostumar, entendeu, e assimilar, entendeu, para ti não ficar, tu vai ter que entender um pouco o que ela quer dizer, entendeu, porque ela pega e pega um talento, assim, e remunha um time fodido aí, de rapaziada, uns músicos de primeira, uns trabalhos de primeira, uma linguagem singular. Então, poxa vida, cara, vamos fazer jus ao nosso nome que embora a cidade se arvore com N manifestações de cidade e cultura, pouco ou quase nada faz para a manutenção desse nome de cidade. manutenção. Só na câmara, as pessoas ficam me olhando e não entendem, porque a cidade e cultura, puxa, a cidade e cultura foram ali na década de 70, com muita ênfase, nos anos 80, nos anos 90, quando das garagens nós tirávamos grandes músicos, grandes cantores, artistas em profusão, sendo a Universidade Federal de Santa Maria. Hoje em dia, você conta nos dedos, aqueles que têm qualidade, a gente tem muita gente, mas muitos têm qualidade, infelizmente. Eu estou pensando com essa história em que ele está fora da moda. Mas ele tem muitas letras, né, sem qualidade. Esse negócio de estar fora da moda, bicho, amor está fora da moda, não sei o que está fora da moda, mas de repente passa 20 anos, cara, entendeu? E o cara volta a usar a calça boca de cinto, pô. Tu não estava me dizendo que eu era um careta que eu estava fora da moda, pô, entendeu? Pô, bicho grilo, não sei o que. Poxa, agora tu está votando aí, entendeu? O meu menino é um cara que não conseguia entender The Almond Brothers, que fez a trilha sonora antes do nosso aí, Mama's and the Papas, Uriah e Hippie, Step and the Wolf, aquelas coisas que a gente ouvia e eu tentava botar na cabeça dele, bicho, isso aqui são raízes, é o troço assim, se tu conseguir tocar isso aqui, tu vai te descobrir, entendeu? Não coroa, isso aí é tosse muito velho, cara. Hoje está voltando, isso aí, eles estão lá em São Paulo quebrando tudo com calça-borra de sino, vestidos de bicho-grilo, sem pedais, só com o som dos amplificadores, entendeu? Das, como é, válvulas, dos amplificadores, dos volvulares, está tudo voltando, bicho, o mundo é uma coisa assim que vai e volta, sabe, cara? Não pare com essa, porque esse troço que é caretice, pô, as motos mais bacanas que a gente vai ver lá no EcoCycle vai ser as antigonas, as caras, entendeu? Deixa eu te falar uma coisa e falar. Não, e se for ver assim, tu pega, desculpa, tu pega agora as grandes marcas aí, Triumph, BM, eles têm o estilo retrô, ó, pela, vamos buscar lá, vamos buscar lá, e a galera nova compra, porque gosta, porque lembra, né? E a galera que é um pouco mais antiga, vai comprar também, porque lembra, na época andava nessas motos, todo mundo tem esse resgate do retrô aí, e o motosquizador é a mesma coisa. Deixa eu elaborar uma coisa que eu não posso esquecer, porque o Pila falou, senão vai ficar muito longe daquilo que ele quer completar. Todo mundo sabe, Imeran, que foi um dos maiores nomes da noite aqui de Santa Maria, que fez os maiores bares aonde muitos, é muita gente boa foi lançada. E numa certa, num certo momento ele me contou isso lá em Caras Veras, agora no verão passado, ele me perguntou assim, Paulo, chegou uma banda lá, e diz o Gurizão, Gurizão, 15, 16 anos, também quero tocar aqui no teu bar. Aí diz ele assim, então depois das 5 horas que sai todo mundo vem aqui, me mostra uma música, vai ter 10 anos. Gurizão, que o Gurizão esperou. 5 da manhã tinha poucos no bar, e se chamou o Gurizão, agora não vamos apertar o Flamengo e tal. Aí diz, não, só vai tocar aqui, se tu me fizer agora, Starry to Heaven no violão. se o Gurizão não sabia, aí diz ele, então tu não vai tocar. O primeiro tipo de chegar, mexendo lá no cantinho, faz Starry to Heaven todo, sanguizinho, alguma coisinha, e tu toca. Ele diz que aquele Gurizão, não é deu o nome, mas foi pra casa, treinou, treinou, voltou dali um tempo, fez pra ele. E aí, ele começou a contratar o Gurizão pra colocar no bar. tinha talento, o que faltava, era outro detalhe que é importante falar, questão da descoberta de talentos. Não é um incentivo, o incentivo falta, isso aí é, em todos os tempos, inclusive a tua banda chamada Fuga, era pra ter sido uma das maiores bandas do Brasil, que faltou, foi um incentivo ali. Principalmente o incentivo do empresário de Santa Maria, que dificilmente incentiva os grandes artistas. Nós não tínhamos esse mundo assim, facilitado, hoje sim, de comunicação, pra ir a São Paulo, tinha que pegar o homem e tinha que achar nem que ser isso lá. Hoje falta um empurrão, que foi o que ele fez, o Gurizão. Ele dizia, vem cá, vamos lá, demonstra então, se quer demonstrar pro mundo. Hoje em dia, qualquer um, chega ali, pega um, pega a boca, inventa um instrumento, uma coisinha, faz alguns ritmos lá que não tem o mesmo poder artístico, infelizmente, que nós vimos. Uma vez, o pessoal da Fuga me convidou, eu estava na Atlântica FM, Paulo, nós temos uma música nova. E lá na Atlântica, a primeira música que topou não foi nem da Fuga, foi da banda Feeling. Acho que foi. E eles me mandaram uma fita cassete pra mim ouvir, não era nem pra tocar, era pra mim ouvir e dizer assim pra mim, Paulo, ouve essa fita cassete aí e vê se tá bom pra nós tocar no show. Eu peguei aquilo ali e ouvi lá na minha salinha, olha os peus da Atlântica. E eu vi na minha salinha assim nas caixas de São Poderosas que tinha lá na antiga. Pá, tá somando. Aí eu entrei botado com o Roçano DJ que é o único cara em Santa Maria que tinha um tape deck estéreo. Os outros eram tudo tape deck falso estéreo. Aí não conseguiu. Coloquei aquela fita lá às seis da tarde e fiquei lá no sábado e ouvi a música. Sabe o que eu fiz? Peguei a música, passei ela por um aparelho chamado DAT. DAT. Primeiro aparelho antes do CD, o DAT. Digital Audio Tape com qualidade praticamente de CD. Mas é igual a DAT. É. E aí fiz a cópia pra mim e avisei os grifes que eu ouço a Atlântica às oito da noite e sábado e vai ter uma surpresa pra vocês. Às oito da noite eu entrei. A partir desse momento atrapalho na feira em Santa Maria com o hospital. Tudo isso é favorável. Tá pelo amor procurando. Aí depois ali veio a fuga, veio o acesso secundário, veio a doce veneno, Serpentry Rise e foi. Um desfile de grandes nomes e eu fui demitido. Esse é o ponto, é verdade. Já tá no diário, no tempo diário da RBS e tá numa fita VHS feita pela, e virou o CD depois, pelo Unijuí. Fui demitido da RBS pra Atlântica porque eu tocava as bandas locais e o pia da testemunha. É, eu acho que o Paulo Ricardo é verdade. Tem que dizer. Porque eu tô nesse programa aqui, entendeu? Mas tanto que eu me emociono ouvir a voz dele. Foi um cara que ele sempre teve uma identidade e uma ideologia, entendeu? o mundo pessoal é um apego muito, muito grande com Santa Maria e tudo que é feito aqui. Naquela época, esse cara aí, ele lançou o que depois veio a se chamar Geração de Uro do Rock Santa Maria. É bem isso que ele tá falando, o estocar pra ele, que é um alcanço nosso, ele dependia do trabalho dele também, entendeu? Isso é inespícito, não quero falar demais sobre isso aí, porque senão eu vou acabar me emocionando, mas é verdade, tudo isso, eu vou falar um pouquinho e perguntar uma coisa para o Paulo, o Paulo de entrevistador. Vai lá. Quando é que tu percebia que a tua filha tinha que estar dentro? O dia que as minhas irmãs me saiam pra mim com medo, com medo, meu irmão chegou assim, pá, tu não vai ficar bravo, porque a tua filha aprendeu a tocar violão e vai tocar no barzinho. Eu digo assim, mas cara, eu sempre apoiei a música, aí tem uma dica ter alguém em casa que foi voltado para a música, não, tem que ir agora, pode dizer para ela que o que eu puder eu faço para ajudar. E aí daqui a pouquinho me chamaram para assistir um show, já o show, com a Geringonza, com a Geringonza, com a Geringonza, com a Geringonza, caragulizada ali que são fantásticos, né? E eu assisti aquele show deles. Me chocam? Ah, eles entram assim caracterizados, sabe? Ela é a... Tem que entender. Ela é a entrevista de natureza, aí tem o Homem Bala que é tipo aqueles homens que entraram naquele canhão de circo, toda com a roupa, né? E aí vem vindo. E eles fazem uma sátira em muitos mafazinhos, porque a banda se reuniu agora há pouco no 13 de maio para fazer uma participação especial, e vem junto com outra banda e aí eles fazem essa sátira. Mas assim, a filha é algo que me deixou bastante satisfeito, talvez tenha sido um prêmio por toda a luta que eu fiz pelos grandes músicos do passado, nos quais, ou aos quais, eu ainda bato palmas como o Piro, que para mim é o maior artista Santa Maria de todos os tempos. Essa sacação, entendeu, que é bom falar é muito bom falar e é o que A CIDADE NO BRASIL 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 E lembramos, óbvio, vim para Santa Maria e vou arriscar a carreira com um músico, não é, cara? Então, o cara conquistou, mas o que ele é hoje, ele não pediu para ninguém, não mediu para ninguém. Ele construiu, não é? Que legal. Ele não tem muita ver com isso. É tipo o Pio, pode até não gostar da voz do Pio, não vai ter que respeitar, porque o cara está pentelhando já faz 40 e poucos anos. A carreira fantástica. Então, vocês têm que ir no mínimo, né, em Pio é Mano, uma figura dela, você pode não engançar, mas você vai ter que ir indo e o cara fica o cara, entendeu? O cara fez como merecer e faz um trabalho de qualidade hoje, um trabalho consciente, de consciência e social, e social, que é importante ainda, e parabéns ao governo dos asfaltos, né, por perceber que eles têm essa capacidade de organizacional e de chamamentos também olha aí a nossa entrevista aqui ela é histórica, tá gravada a entrevista aí? tá na live vou guardar com todo carinho até vou tentar separar essa live colocar um live nós vamos ter que encaminhar em seguida o encerramento do programa eu quero fechar o Alexandre com a Simone para o serviço novamente ela tá rolando então vamos fechar não, tem que fechar mas os dois aí, vamos falar um pouquinho do serviço Alexandre lembrar, claro Paulo e ouvintes da rádio esse evento acontece, é claro devido ao apoio, devido ao patrocínio de uma série de empresas como a gente falaste, sem os empresários sem as pessoas apoiando um evento como esse, não tem como acontecer infelizmente, a gente sabe que é graças a essas pessoas que o evento, ele acontece então agradecer aí a Black Prime ao Viltrame matéria de construção a Rede Super também já falamos também da ProCultura ali que patrocina o evento aí do estado ali que também é municipal também sempre importante lembrar o Brasil também nosso grande grande isso, o Banco do Brasil Simone também é um grande alforador a gente gostaria de salientar ainda que o evento tem toda uma estrutura preparada praça de alimentação a gente tem esse ano a gente sempre tem o Mark Iori que é uma das vozes do Marco Cycle ali diz que cada organizador do evento vai levantando o sarrafo vai botando a altura mais pra cima ao ponto que fica difícil pra o coordenador sucessor ele nem fazer alguma coisa que fique mas a gente sempre acaba dando gás o máximo de energia possível pra que a coisa aconteça de fato e a coisa acaba sempre melhorando e cada vez o Marco Cycle é melhor do que o ano anterior vai subindo a régua vai subindo a régua vai subindo a régua essa árvore cada vez mais alta mas lembrar da questão da praça de alimentação o dinamômetro também os motociclos gostam muito de colocar as suas motos lá pra ver a potência a velocidade enfim então haverá o dinamômetro lá pras pessoas esse ano foi uma parceria com o exército Paulo porque muitas pessoas não tem noção do que é andar numa moto do que é você se colocar dentro do trânsito numa moto e os carros tem pontos cegos pra quem não conhece não sabe os carros tem pontos cegos que é muito fácil uma moto é um pequeno uma bicicleta um vítulo pequeno se você se colocar facilmente no ponto cego do carro e o motor desse carro não te vê e um caminhão os pontos cegos são maiores ainda e aí nós vamos fazer um experimento lá no dia do do microcycle que o exército vai colocar um caminhão e aí as pessoas serão convidadas pra entrarem nesse caminhão e vão ver que eles vão olhar pelos retrovisores e não vão conseguir ver as motos nós estamos totalmente escondidas mostrando os pontos certos de um caminhão então muitos acidentes acontecem exatamente isso porque não só o motorista do automóvel está por conta de cuidar além dos pontos cegos dele como o próprio motociclista não sabe que às vezes ele está andando está de um carro e ele está exatamente no ponto cego que ele não tem medo e às vezes as pessoas criticam muito ah esses eu sei que eu tenho um amigo que é tele entregue que trabalha com tele ah esse pessoal da tele tira o silencioso do câmbio de escala uma barulheira você sabe por que eles fazem isso? para serem ouvidos porque eles não são vistos em Daniel então é importante esse conhecimento também que tenha a ver com o universo do motociclismo agradecer não sei se more mais alguma coisa porque é tanta coisa que a gente vai falando aqui mas assim ficamos fica o convite 24, 25, 26 no espaço Medianeira 26º Mercosai com muitas atrações a camarote acessibilidade entrada livre na pessoa com deficiência o ingresso dia 25 30 reais em passaporte isso aí o passeio o passeio o passeio que esse ano retomamos o passeio lá na base haverá os portões abertos esse ano teve gente antigo a gente leva os portões abertos mas vai ter uma apresentação estática lá de alguns momentos que horas o dia do passeio sábado sábado a partir das 10 horas 10 e 30 sai todo aquele contingente de motos até lá a base é claro com toda a segurança nós temos aí o apoio da ligada da polícia do lugar estadual também do DENIT para dentro dos fósforos de trânsito também aqui em Santa Maria enfim vai nos dar o apoio toda a segurança levar todo mundo até a base depois trazer todo mundo de volta para o evento pessoal eu vou ter que só interromper vocês um pouquinho porque devido ao meu horário dentro de uma rede daqui a pouquinho eu tenho que fazer a saideira com os guris vamos fazer as suas coroas são legais são legais abração Alexandre sucesso obrigado sucesso que lhe é mano e lá saudade para fechar consegue o mic aí eu consigo mas cara esse mic não vai tantas outras vezes eu já agradeci mas como tu está ao meu lado aqui como tu está ao meu lado eu gostaria publicamente de mais uma vez agradecer por tu ter estendido a mão para aquele garoto cheio de incertezas chamar os Beatles e os Beatles com muito orgulho posso dizer e contar essa história confusão de sentimento confusão de sentimento com muito tristeza com o olhar com as estrelas de um novo tempo cair difícil encarar é quem sabe que eu me tomei eu sei não posso parar é inevitável chorar é inevitável chorar é inevitável existe uma chance chorar ainda existe chorar embora tenha se entende eu não consiga me encontrar o o o o card o o para o o É fácil voltar o rumo O difícil é dele voltar Que não sabe onde pode parar E essa angústia que corre por dentro Um dia tem que parar Ainda existe uma chance E vocês podem acreditar Que ainda existe um lugar Embora existe Tente É uma cidade 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 É uma cidade